Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alas. É uma lindernada, Farah. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Fala, pessoal. Aqui fala Elgo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Tudo mais grandiosidade de paz? Espero que sim, se Deus quiser. E, cara, bora agora, nesse vídeo, finalizar a campanha desse Cod. Bacaninha esse Cod com a missãozinha. Cara, show de bola. Esse Cod é muito bom. Finalizar a campanha do Cod. Se está curtindo, se está acompanhando a série, deixa o like no vídeo. Se não está acompanhando, lhe convido a acompanhar. Já tem a série inteira aí no canal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se não é inscrito. Ajuda demais. E bora finalizar essa história desse Cod. Só bora. Segundo Cod que a gente recebe aqui no canal, tem o... Modern Warfare 2 aí, velho. Também é bom demais. Bom demais mesmo. Bora lá. Dentro da fornalha. Última missão. Destruir o laboratório do Barkov. Com a Farah. A gente não joga com a Farah. Eu acho que a gente está com o Caio. Com o Garrick. Já começa assim, meu querido. Já começa assim. Bate na porta e vê quem atende. Lá, lá, lá. Perímetro aberto, Kate. Estamos entrando. Agora vem com o Alex. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Já tomou, hein? Acaba de tomou. Alguém estava com a cabeça no lado de fora e tomou. Sacanagem. Tomou outro ali. Pera aí, deixa eu me recuperar. Segura, segura, segura. Manda a bronca ali. É o que sair. Vai lá. Cara, o tiro passou direto. Onde é que é o rifle dele? Eu estou morrendo. Pera aí. Paciência, paciência. Errei o tiro desse. Errei o tiro desse. É sacanagem. Não, não, não. Esse tiro aí, esse tiro aí, o Alex mereceu. É aquele primeiro tiro, pelo amor de Deus. Cara, em pé parado. Cara, não dá para usar o rifle. Se eu parar de me mover junto com o tanque ali, já era. Vou grudar aqui e abraço. Os caras estão me marcando. Os caras estão me marcando. Sabe que eu posso desequilibrar a partida. Estão me marcando. Tem condições. Olha o helicóptero lá. Derruba, derruba. Vai, vai. Aí. Derruba, derruba. Derruba, derruba em cima. Aguenta, aguenta. Protege, protege. Ali, ó. Caramba, o cara já derrubou. Esse cara é rápido demais. Dá até medo de eu fazer nada. O cara já resolve pra mim. Helicóptero, o inimigo chegando. Derruba. Amém. Para, para. Aí. Só o outro. Como é que a gente sobe com a mão inteira assim? Cara, eu boto a cabeça pra fora da proteção, dou um tiro, passo meia hora deitado me recuperando do tiro que eu levei. Você é louco. Cadê? Cadê? Abraço. Vai. Esse é um, esse é dois, passou um. Carrega, Galax. Tem helicóptero pra derrubar. Ó lá. Já era. Cara, eu vou avançar. Vou avançar. Vou esperar os caras descer nada. Os caras tão descendo como? Aí, ó. Agora sim. O cavalo ali embaixo. O cara subia, vinha pra cá e tomava tudo. O cara subia, vinha pra cá e tomava tudo. Nada azeite. Ajuste sua mira. Olha, derruba os caras aí. O cara é tão longe. O cara é tão longe. Eita, ele não voltei pra cá, pô. Aí é saco. Não, 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 não. Aí é saco. Aí é saco. Não, não, é saco. É saco. Olha o helicóptero. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu focar na parada. A bazuca acabou de atrapalhar qualquer ideia que eu tive. Caramba, velho. Caramba. Bora, bora que vai dar certo. Vai dar certo. Mas tá bom. É cu não, é cu não. É cu não. Então bora. Agora vai. Flashback em geral. Cheguei. Cara, eu vou entrar aqui, cara. Cheguei, cheguei. Ataque era essa. Entrei aqui. Cara. Eu acho que pegou. Eu acho que pegou, hein. Se eu tô ali dentro, tô salvo. Cara, sacanagem, velho. Sacanagem. Bora lá, bora lá. Só bora. Aqui, ó. Não sei o que cometiram. Estou suave, estou suave. Granadinho aqui, ó. Avancei. Limpei aqui, ó. Paciência, paciência. Bora, bora. Avanço todo mundo. Comaradas aqui, ó. Tomou ali, ó. Tomou ali, ó. Vou na caixa. Tomei calma, calma, calma. Só tomei calma. É o seguinte, ó. Vou tentar entrar aqui, ó. Aqui eu tô seguro. Aqui eu tô seguro. Aqui dá pra ficar aqui, ó. E fazer a limpa. Show de bola. Aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Pera, pera. Mata não, pô. Pera aí. Paciência. Paciência é a chave da parada. Tô nem aí, tô nem aí, parça. Fazer a limpa aqui de novo. Claramente deixei alguém para trás. Já foi algum ali. Bora, fecha essa funda. Ó, passou alguém aqui. Corre, não. Dá vontade, dá vontade. Já era também. Cara, eu acho que dá pra ir pra ali agora. Bora avançar. Que boas. Eu acho que agora dá pra ir. Cadê, cadê? A gente tá pra ir, hein? Tá interessante agora. Tá interessante. Calma. Ah, cara. Cara, tem ninguém ali dentro. Eles simplesmente surgiram quando eu cheguei. Calma, 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 calma. Aqui é o Gary. O Gary tá de boa. Aonde? Aonde? Isso aí já era. Comandado ali, ó. Na maldade. Tá tentando cercar. Tá tentando cercar. Cara, tem um cara aqui pra botar de saca, né, velho? Fazendo em peso aqui agora. E o TV não morre aqui e roda. Eu não tenho de rifle aqui, hein? De onde, ó, né, velho? Eu tô vindo e sentindo. Eu sei que tá no sul, né, velho? Só não tô dando. Cara, viu o primeiro agora. Contatos na estrada! Contato, contato! Poco de cobertura! Aí! Aí! Caralho, dá pra ir. Vou pegar aqui por baixo. Subir aqui na maciota. Tem mais um, tem mais um. Sabia. Show de bola. Mais um tomado. Vão continuar subindo. Bora! Ficou antes de cima. Sai daqui. Eu sei granada. Sabia. Cara, eu subi aqui pela esquerda. Pela direita. Esquerda não, direita. Direita, direita. Aí. Tentei. Granada. Ela deve descer aqui, né? Sim. Faz sentido ela ficar aqui em cima. Calma. Calma. Vai, vai, vai. Vou trazer sorte. Estou vendo ele. Helicóptero. Helicóptero. O inimigo chegando. Cadê, 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 cadê? 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 Será que ia pegar? Será que pega? Pegar, não. Vou ter que derrubar. Cara, fuzilei onde o motor já fica e não pegou. Ô, piloto. Espera aí, pô. Vou pegar os caras ali. Calma. Coral. Calma. Estou sem un segundo. Calma. Seu de volta. Cuatro. Chega. Acerta ele! O cara não pega! Quase que eu caio, quase! Não vou cair, não vou cair! Cara, acerta a bala aqui, vai! Mola ele cair! O maluco se recusa a cair! Tá fumando, tá fumando, tá fumando! Mais, velho! O cara não para de se mexer! Olha isso! Ae! Finalmente, meu querido! Belo! Klox! Gando doce na cara! Um RPG na cara! Pra melhorar! Se tá ligado, tá ligado! A tábica é essa aqui, ó! Caramba, velho! Deu ruim, deu ruim! Foi quase, foi quase! A tábica é essa! Ó! Abriu! Ó! Ó! Você fica aqui, ó! Uma hora e dá certo! Uma hora e dá certo! Uma hora e dá certo! Meu irmão! Pegou a visão! Pegou a visão! Pegou a visão! Dessa vez eu quero me derrubar. Cara, depois de algumas mortes, não muitas, eu subi. Todo mundo, se espalhem! Ae, tudo sob controle. O cara está aqui ainda. Ae! Granato aqui. O cara estava certo e o maluco estava ali em cima, mas já tinha caído. Então eu saí correndo, feito maluco mesmo. Eu estava muito certo que ele estava no chão. Vai, Alex! Caramba, velho. Os caras são imparáveis aqui. Essa é a quarta final. Layout, agora vai pegar o seu membro. Beleza-se. Outro lado! ado comotaque. Cuidado! Toma um defradição! No musi, não funciona! Tengo o s置io! Lá fixa em discos. Eu tenho bloco caspado! Tem連se! quase. Pra nada. Já voltei, já voltei. Esperei nem mais ver o que ia dar. Cara, só tem um, maluco. Só tem esse. Só tem esse. Tem mais, maluco? Peraí, eu tô carregando. Não se atira no homem carregando. Peraí. Seguindo. Seguindo. Granada. Já deu tempo. Ah. Era pegadinha. Era pegadinha. A ideia era eu adiantar mesmo. Seguindo. Segundo jogado. Passei. 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 Inimigo. Atrás da mesa. Granada. Fazem. Caramba, não vi esse maluco aí. Também tô de saca. Conteste. Fogo. Botou a cara. Passei. Em cima. Embaixo. Calma. Não. 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 Vou dar certo da morte aqui, azar! Vou ler aqui já! Ih, é fara! Uma fara! Caramba, meu velho! Estou meio lado e longe! Consegui! Forchou! Forchou! O inimigo está passando! Fogo de cobertura! Vem, galera! Granada, granada! Granada, ele me minou, né? Sim! O cara jogou lá, lá, lá! Lá do outro lado, o cara jogou! Consegui! Achei! Só achei! Não fiz nada, não! Só achei! Calma, paciência! Calma, paciência! Esquerda, Alex! Bora! Bora! Alex! Para! Papi, não trouxe os explosivos! Bora! Explode tudo! O detonador vai começar uma reação em cadeia! Explode uma fornalha! O resto vai junto! Correto! Não perca! Por que querem ajudar? Markov é uma praga no meu país! Isso deve parar! Espaciba, Nikola! Vou pegar o resto do Capitão Price! Te vejo do outro lado! Vamos embora! Pega a escoveta! Vai precisar! Calma! Vou carregar uma arma aqui! Um pouco de cobertura! Paciência! Inimigos avançando! Atenção! Estamos no ataque de ferramenta! Não sei quem pode matar os dois! Ele está se encampando de merda! Vamos ver a fornalha! Inimigos avançando! Atenção! Ele está ligado! O que é que é apelação? O que é que é que é apelação? Olha isso! Um tiro, velho! Um tiro! Um tiro! Só mesmo um tiro! Pegar essa granada aqui, que a gente tá ligado, que a gente vai usar! Só bora! Nada! Adeus! Caramba, velho! Caramba, velho! Não deu tempo! É melhor eu pegar vazado! E depois resolver com ele! Deixa eu pegar vazado aqui! Cara, o maluco corre, pô! Eu me engano vai me fugir! Eu me tomo! Caramba, vai! Calma, meu irmão. Três tiros desse riff não matou? Eu acho que não é pra matar, né? Foram três tiros. Não, 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 não. Não, 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 não. Bora. Fogo amigo. Cara, o maluco corre demais, velho. Peraí, peraí, peraí. Aguenta aí. Aguenta aí. Calma, calma, paciência. Como é que tá o colega? Tá vindo aqui. Não pegou? Caiu, caiu, caiu. Caiu. O cara tá de saco. Bora. Vou pegar aqui minha slack de volta. A dozinha tá aqui comigo ainda. Fala, a fornalha tá aqui. Segue. Pra chegar na fornalha, por aqui. Assim está perto. Para, temos um problema. O que é isso? Eco, encarregado aqui. O que foi? Na escuta, encarregado. Tô visualizando o general Markov. Repito, Markov está indo pro heliponto. Eco, se aproximando da fornalha agora, encarregado. Prepare as bombas e saia. Bora. Entendido, câmbio, desligo. Ouvi o homem. Vamos terminar isso. A fornalha é do outro lado. Tem uma porta. Deixa comigo. É, né? O Wallace ainda não passou a informação que a parada não tá funcionando. Link. O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu tô fazendo. Farah, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não tô dizendo pra voltar atrás. Tô pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma lidernada, Farah. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Vamos embora. O Alex vai ficar pra trás. Escolheu, né? Escolha a dele. O cara não cai não. O camarada ali não cai não é? É louco. O camarada levou 10 tiros. Caramba, irmão. Tava aqui de boa. Dando uns tirinhos ali. No saco de areia ali. Também só dois. É doido. O camarada aí não cai com pouco tira. Só com muito tira ali. Incrível. Vou ter que sair daqui. Será que vai dar ruim? Granada. Caramba, meu maluco tão quente. Pera aí. Bora. Troca isso aqui, Garrick. Valeu. Foi o cara que tava aqui. Só um. Granada. Peguei vazado. Cadê o cara? Que maluco não caiu, velho. Uns três tiros na cara. Não dá tempo de virar, cara. Bora lá. Foco. Concentra. Toma. Caiu um ali. O Stepper já mirou em mim. Já peguei vazado. Granada escutei. Acho que tem outro aqui. Pera aí. Aqui não era o granada. Calma, cara. Calma. Calma. Fica lá, meu irmão Vem pra cá Cara, o maluco me desconcentrou Bora Caiu, caiu, né? Tá doido Aí Avança Peraí, peraí Granada Cara, eu vou abrir pra cá Piscar azul Espero que ele não exploda Granada, meu colo Calma, calma, calma Tá tudo sob controle, relaxa Peraí, eu tô carregando Peraí, eu tô carregando Peraí, eu tô carregando Esquerda? Conversa Tem maluco aqui em cima da escada não, né? Vai dar um tiro na cara aqui O sniper já caiu Caiu todo mundo? Peraí, eu tô preso Peraí, eu não prendi canto nenhum Granada com força, criança Os canos seguem por aqui Vamos acabar com isso Só bora Sim, senhor Certo, as 10 bombas, vamos lá Bora Vamos buscar os canos aqui Para, Nicolai, cadê vocês? Eu não me importo com que horas são agora Eu quero Moscou na linha Nesse momento Repetindo O barco que levantou o gol Diga pra eles que é o general Barco Eles não podem me ignorar Eu não me importo com que horas são agora Eu quero Moscou na linha Nesse momento Diga pra eles que é o general Barco Eles não podem me ignorar Já era, pai Para e espera um pouco por isso Ainda estou aqui fora Ainda fio Ainda mata dos ratos É só o protetor da rosa Não pode pegar essa arma, não? Não quero ir sanitar Vai daí, meu irmão Tá ficando boi Toma uma móvel aí Eu te disse para Muito tempo atrás É seu país Eu não sou o Pico Eu sou Karim Sra, sua situação Capitão O Barco morreu Entendido Alex Explosivos prontos? Afirmativo, senhor Alex A fornalha está cercada Eu não vou sair daqui Obrigada Sim, senhora Tudo limpo, capitão Ok Todas as estações No meu sinal Três Dois Um Tudo bem A mãe rússia aprovaria Pra onde? Por Zikstão Pra casa Cara, olha aí Olha aí, velho Os caras sabem fazer uma campanha Num corte Eles não fazem quando não querem Isso aí A gente já sabe A campanha fechadinha Começou com gás Terminou com gás Finalizando A fábrica que fez Produzir o gás Finalizou a história Da Pharah Com o Barcov A Rússia renegou o Barcov Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto Resolveu boa parte desse problema Nem tanto Ainda tá lá Não vai ficar O general Shepard pegou os arquivos que você pediu O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa Temos problemas demais Eu resolvo eles Financio ajuda, não fora as da lei Toma o seu chá, então Sakhaev, que era o trono do Barcov Quase enterrei ele em Pripyat Com o Macmillan Aquele era o pai Esse é o filho Victor Família adorável Eles são grandes fãs do Hadjir Bom, isso explicaria por que ele ainda tá vivo Vão libertar ele Então me dê o que eu preciso Quem é a sua equipe? Sargento Gerak Caio? Chamam ele de Guess Ele nunca disse nada John McDevish, SAS, atirador, demolições Codinome Soap Por quê? É confidencial Aí tá ele Simon Riley Não tem foto Nunca Agora o resto É o Ghost É assunto sigiloso Só com um acordo E o nome dessa força-tarefa? 1, 4 Show de bola, cara Show de bola Esse código é muito bom Ele acerta de várias maneiras, velho Ele dá um jogo de guerra bom Uma historiezinha fechadinha Amarrada Personagens bons Gostei da Phara Gostei do Alex Isso é só prova que quando eles querem fazer um jogo bom Eles fazem, velho É porque Dinheiro é Eu sei que Eu sei que ninguém vai fazer jogo sem querer ganhar dinheiro Tá ligado? Mas Algumas vezes eles exageram nisso Por assim Dá pra dizer assim Eles querem muito dinheiro Por pouco serviço O último código O Moderno na Phara de 3 Meu Deus do céu A Phara finalizou Fechadinha a história da Phara Mostrou por que ela tinha tanta raiva do Markov Finalizou A história dela com ela Pegando ele Que era o certo Show de bola, cara Show de bola Esse código é bom E pra mim ele se iguala A os melhores que tem O Moderno na Phara de 2 Moderno na Phara de 3 Os primeiros que saíram Antes desses novos agora O Black Ops também É show de bola Cara, e é isso aí, cara Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Dá aquela força E até a próxima série E o próximo vídeo Valeu! Tchau